A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Qu'est enicaria é ''Hina''? Amém. Fike. Amém. Amém! Sim, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Meu filho, eu vou falar de Paxton. Eu sou uma mulher feliz. Eu sou uma mulher feliz. Eu sou uma mulher feliz. Eu não tenho telefone. Eu vou deixar você. Eu vou deixar você. Se você quiser fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não tenho telefone. Eu não tenho telefone. Deus me deixe. Eu não tenho telefone. Eu não tenho telefone. Você é um poder de Paxton. Você vai fazer isso. Para você, você vai fazer sua casa. Nós vamos fazer sua casa. Eu vou fazer uma mulher. Eu só vou fazer telefone. Você pode colocar telefone? Sim. 8 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 5 7 8 7 7 8 8 7 8 9 8 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 10 11 12 12 12 12 12 12 13 15 15 O que é isso? Obrigado, Deus. Você está voltando, cara. É um bom. Obrigado. Ele está tudo bem. Obrigado. É um dia que você está fazendo. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Eu não vou. Ela tem o seu however, eu acredito que você sabe que não tem uma bosteira. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Bom dia. Bom dia. Sabe o que vocês acharam? Então, vamos lá. Vamos lá. Bari? Salam. Sim, sim. Sim, sim. Quem é você? Sim, sim. Sim, sim. Sim, não me lembro. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Quem é? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, não me lembro. Como é? É uma boa? Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Não pode ser? Sim. Sim, sim. Eu não me lembro. Sim, você diz que você pode fazer um tempo para fazer um tempo de sábado, Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Bem, você pode pensar em pensamento de Paisa e Rússia. Paisa é uma espécie de Paisa e uma espécie de uma espécie de uma espécie. Deus te abençoe. Não se preocupe com nós. Vocês estão vivendo a vida em Londres. Você aceita sua vida? Sim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Eu não posso esquecer de você, porque eu ainda amo você, caralho. Eu amo você também, Michael, mas você esqueceu de mim. Obrigado por me amar, baby. E não, eu não esqueci de você. Claro. Oi, Farrah. Você é tão bonita antes de casar. O que você pareceu na festa de casamento? Falei, eu estava pensando que seria uma coisa boa se casar na América. Não é uma boa ideia. Ok, senhor. Sim, claro. Ok. Hold on, eu vou colocar você. Hi, Mr. Arrington. Would you like to just hold the line, please? Thanks. Michael, Mr. Arrington's on line one for you. Come on. And now Mr. Arrington will leave. Have you seen a little catalogue? And now I will. Do you like to finish? Really? Yeah. Farine, take a seat to my office. Um monte de catálogos e cifras que você pode ver. Eu tenho uma reunião com Mr. Arrington. Oi, pai? Por que você continua fazendo fuga-a? É verdade, você deveria ajudar ele. Você quer ser um amigo. Ele perdeu tudo. Sua filha, sua filha, sua vida. Você só fica fazendo fuga-a, é verdade. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não entendo. Quando eu estive na América, eu contei que eu não entendo. Eu não entendo. Segura, Adriana, Agora vai te dar. Eu vou te dar. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu falo em você. Não, eu adorrei a vida em casa. Não, eu deixo seu trabalho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Yeah, I'm here. I'm here. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Não. Não. Não, não, não. O que você quer me ver? Não, não. Não, não. Eu não consigo ajudar. Eu vou levar ela. Eu preciso levar ela. Eu não entendi o que você está dizendo. Não, não, não. Não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente já está fazendo isso. Eu acho que você não está morto. Você não está morto? Eu fiquei desculpada. Você pode me dizer. Não vai sair de frente. Vá na noite. Eu fiquei desculpada. Eu fiquei desculpada. Eu fiquei desculpada. Eu estou desculpada. Eu estou desculpada. Eu estou desculpada.